Música Música Ginula ni murimaga Mubuwele nitegenyo papapara twayo Música 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 Bapa natamuwe uovayo Yuruwe lakani uovayo Anakiti natiayo Anirama nkomenamu alilaka Itusore rakiuvanyi habapa Mune wele yama baraka muteko Mune wele yama kalako wanya o Miva kinula ni murimaka Mubuwele ni paganyo papapara twa yo Kinula ni murimaka Mubuwele ni tegenyo papapara twa yo Essa música cantei para o meu pai Aquele que fala mal é por ele Por favor, não continue Deixa ele em paz Por favor Mua rai e papá Ivinha que manene Halabeki Minha mãe do coração Dona Zaina Dona Miguelina tambe Dego Meupatipu Manajagina Kondoda minye familia Manuvanito Mure ajumu makumi Miki havo Miva kinula ni murimaka Mubuwele ni paganyo papapara twa yo Miva kinula ni murimaka Mubuwele ni tegenyo papapara twa yo Miva kinula ni murimaka Mubuwele ni paganyo papapara twa yo Mubuwele ni paganyo papapara twa yo Miva kinula ni murimaka Mubuwele ni tegenyo papapara twa yo Miva kinula ni murimaka